Shura Sapuri já tá aí na porta, praticamente o campo divino vai vindo aqui, umas 5, 4 semanas aí pro servidor global. E aí, realmente eles valem o investimento ou temos outras opções melhores do que eles na pool? Sim, é sobre esses personagens que eu vou falar no vídeo de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney de Sangseya Awakening. Então bora lá, porque eu tava pensando assim, pô, o Shura, ele pra ficar ok, 20 livros azuis. E ele nem joga em todas as comps, eu vejo alguns jogadores ainda hypados, porque é fã do personagem e tal, ele é bem estiloso. Mas, e aí, ele realmente é o melhor personagem? Porque eu vou falar outros exemplos aqui que vai ser muito mais game change, às vezes muito mais barato do que o Shura Sapuri e mais eficiente. E também do Campos Divino. Cara, o Campos Divino, Campos Divino é outro nível. Campos Divino, eu tô muito no hype. Ele parece ser muito bom, mas ele vai ser um personagem muito caro. Mas eu vou fazer um outro vídeo do veredito do Campos Divino, assim que sair a sua versão final, que deve chegar aí quarta-feira à noite. Então eu devo testar ele talvez quinta-feira, não sei. Mas vamos fazer uma gameplay do Campos Divino que, cara, ele tá muito bom, véi. Tá muito bom e eu descobri uma coisa ontem. Só quem viu o vídeo vai saber o que aconteceu aí, que o Campos tá muito top, o Campos Divino. De qualquer forma, se você ainda não entende como é que funciona os dois personagens, vou deixar a review do Shura nos cards e também o vídeo de ontem do Campos Divino. Porque nesse vídeo, eu vou começar agora a falar pra vocês sete personagens de CR que vale a pena você correr atrás desses personagens de CR. Não vale gastar livros azuis nele. Então são personagens bem baratos, porque você vai comprar os upskills dele no Mercado Arena de Honra e na Troca Limitada. Fechou? E oito personagens que vocês vão gastar livros azuis neles. Então, vai ter personagens que você vai guardar livros azuis e vai ter personagens que você vai juntar gema pra Troca Limitada. Beleza? Barra Mercado Arena de Honra pra diminuir aí as gemas gastas no total. Então vamos começar com CRs, os personagens mais baratos aqui do jogo. Tem comentários do Orfeu. Com 11 upskills, que é 152, você já começa a jogar com seu Orfeu. Ele só não vai bloquear a cura do adversário, mas vai já começar a causar bastante dano. Beleza? Orfeu, sem comentários, um dos melhores personagens do jogo. Bem barato. E ele está com a Troca Limitada. Na última atualização, estava com ele incluso. Então, foque no Orfeu. Mercado Arena de Honra mais volume de habilidade. Troca Limitada. A Saori é a mesma vibe. Ela é 10 mais 1. Você vai upar essa 10 upskills aqui e mais 1. Aqui é melhor atualmente, mas com meta do Canto Divino, que eu acredito que sim. Vai virar meta, pelo menos no início. Essa skill key vai ser bastante utilizada para aumentar a resistência de status e bloquear os congelamentos. Mas, deve com seu critério. Aqui só tem que estar nível 5. Beleza? Você já vai ter aí um atacante top, Orfeu. Uma curandeira top, a Saori, na sua conta. Bem baratinhos também, como vocês puderam ver. Ah, eu estou querendo jogar com eles, vou gastar uns livros azuis. Calma aí. Não acelera tanto. Você talvez gastar aqui 11 livros azuis no Orfeu, na Saori. Ou até mesmo melhorar ainda mais o Orfeu, deixar ali um 5.5. Vai te levar para o Jamel? Vai fazer você pegar lendário? Se não, não precisa ter pressa. Não gaste os seus recursos, porque Livro Azul dá para você escolher talvez um personagem por mês. Dependendo do personagem nenhum. Ou seja, você vai demorar dois meses para jogar com um personagem de Livro Azul. Então, fica ligado. Não fica muito afobado referente ao par desses personagens que tem volume de habilidade. E também estão na pool, né? Qualquer momento, a minha Saori, velho. É um 444 só com upskill, full skill de invocação, tá? Então, fica ligado nisso daí também. Eu vou ver a mesma vibe. Eu gastei lá uns... Eu gastei três upskill nele aqui, né? Para ele ficar com os upskill atual. Mas vamos lá. O próximo aqui é o Hadar. Esse é muito caro. Eu recomendo um 4.5.5. Tem jogadores que jogam com 4.5.5. Dá para começar a jogar. Mas ele demora a ativar as asas, né? Então, esse aí é o problema do Hadar quando não tem aqui a terceira skill nível 5. Aí você vai depender muito da sua formação ajudar a ativar as asas. Mas eu recomendo um 4.5.5. Vai comprando os volumes de habilidade do Hadar. Vai juntando aí as suas cópias. Quando ele chegar aí, um 4.5.5, você... Tá! Começa a fritar os inimigos de Hadar, beleza? E por fim, o último S aqui é o Afrodite. Afrodite, ao contrário do Hadar, ele joga... Sem depender de time, sem depender de energia. Tá? A vantagem do Hadar, que eu acho, é mais devido que ele revive, né? O Afrodite falece mesmo. O duplo turno do Afrodite é muito bom. Combina com o Shun-MM, com dois ataques base. Então, não gasta energia igual Hadar, tem que gastar dois. Temos a Artemis também, que fortalece aí demais o Afrodite. Roubo de vida, recupera a vida sozinho. É fantástico. E dá pra usar violência diários também com o Afrodite. Um 1.4.5, né? 16 upskill aqui. Obviamente, um 1.5.5 é meta. Primeiro e segundo skill não precisam upar. Não faz muita diferença no dano. É dano pífio, né? É só mesmo pra marcar com as rosas o inimigo. Então, esses são os quatro CRs que, pra mim, vocês têm que correr atrás, caso vocês não tenham. E depois, você vai correr dos SS. Simples. Vai aí, Athena, Hags, Poseidon. Vê qual que tá pra despertar primeiro. Hags vai aumentar bastante aí o dano de ataque cósmico da sua conta. Atena é a única que é jogável atualmente no meta, né? Mas, pra ela ficar bem jogável, tem que estar os upskill, senão ela vira só uma personagem mais ou menos, né? A minha, por exemplo, é uma mais ou menos. Poseidon não, né? Só bons. Então, aqui, a Atena desses três é a única que eu pensaria em gastar livros azuis. Eu, por exemplo, não vou gastar livros azuis na minha Atena. Vou deixar ela desse jeito mesmo. E vamos ver como é que vai ficar quando eu despertar ela, que é só acrescentar na poeira divina, porque eu já tenho, né? As poeiras divinas. Só falta mesmo a RGT acrescentar lá. Mas, é isso. Aí vai a questão de prioridade, o que você vai querer mais na sua conta. E, enfim, beleza? É importante você ter esses três, porque eles vão bufar a sua conta inteira, né? Todos os personagens que você usa, vai receber o bônus. Então, por isso que antes de você pular pro oitavo CR, né? Que eu poderia apresentar, vai nesses três. Fechou? Os outros são opcionais, não vai acrescentar tanto. Vai acrescentar algumas estratégias, mas não vai fazer a sua conta virar a meta. Não adianta você ter os melhores CRs se seus personagens são fracos. Falecem rápido. Então, depois desses quatro aqui que vai ajudar vocês a desenvolverem no PVP, vai aí nos SS pra eles ficarem ainda mais fortes, tá certo? Agora sim, esses são os personagens que valem a pena você investir. Porque você vai gastar poeira divina e algumas gemas avançadas na troca limitada. Beleza? Agora vamos falar nos personagens que você vai gastar sim, livros azuis. Beleza? Pra começar, vou deixar aí uns mais baratos. Primeiro, vamos lá. Odisseus. Odisseus, você joga com ele um, três, dois, um, oito livros. Ele seria uma opção de cura, além da Saori, tá certo? Obviamente, ele, um, cinco, cinco, um, vai ser um outro nível, né? Você vai ter o melhor revive do jogo. E também vai ter a resistência a dano passivo que ele aplica aqui nos seus aliados. É muito bom o Odisseus, tá? E é só me dar o Carbanyl, a minha Saori, mas eu preciso de cura no time. Claro que o Odisseus também ajuda aí no PVP, sei lá. Eu usei ele nos cinco picos, né? E é isso. Então, o Odisseus tá aí como uma sugestão barata de curandeiro, caso você não tenha outro curandeiro como o Hypnos, o Pato, que eu uso muito mais Hypnos pra que acompanhe os vídeos de PVP que saem à noite no canal, beleza? O próximo aqui é o Kano. O Kano, 16 livros, já dá pra você jogar com ele. A gente tem uma média aí de 15 a 20 livros por mês. Então, lembra que eu falei? Às vezes você vai depender um mês juntando livros só pra pegar o personagem, tá certo? Inclusive, eu pretendo atualizar o Guia de Drop de Livros Azuis. Mas, essa semana, tá, assim que, sei lá, talvez solta o fim de semana, eu vou atualizar o Guia de Drop de Livros Azuis. Beleza que eu tenho um vídeo do Kano Divino, Pressel Titan, ainda uns outros vídeos aí que já tá pronto, né? Mas, bora lá. É, continuando aqui. 16 livros, você já tem o Kano, ele vai gerar energia pra você, você pode utilizar ele como DPS. Eu uso o Kano como DPS em alguns times. Deixa eu até apresentar aqui o time, por exemplo, que eu uso o Kano. Aqui o Kano, eu uso ele como gerador de energia pro Milo. Mas, aqui, eu já uso ele como DPS, tá? Como eu tenho o Doca aqui, eu já coloco ele como DPS porque a invisibilidade ajuda muito, né? Obviamente, se você colocar o Kano mais upado, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 5, 1, só vai melhorar a determinação dele pra ele começar a causar 5 Hicks mais rápido, beleza? Mas, é fantástico o Kano, galera. A invisibilidade dele é muito top. Só a Saori mesmo pra prejudicar ele, mas, vamos ver quando a Saori entra aí no meta e tal, que por enquanto o CR dela não tá ainda em todas as contas. Fechou? O próximo aqui é o Debo Divino. O Debo Divino é um personagem muito caro. A build mínima que eu poderia recomendar pra vocês, 4, 1, 1, 5, né? Pra ele dar mais contra-ataque aqui, ter mais chance de contra-atacar. Aqui, ele também aumentar bastante seu shield, além do seu dano, tá certo? Obviamente, 5, 1, 1, 5 seria uma build bem da hora. Essa aqui é opcional, tá? É legal, é legal. Principalmente quando você tá com o Shun M.M., né? E o Shun Sapuri, que aí você tanca muito mais. Porém, é opcional se você não tá querendo gastar tantos livros assim no Debo. Mas o meu tá aí, nível 3, eu pretendo aumentar. Aqui é legal aumentar? É legal porque você aumenta o dano da alma, tá? Então aqui, ó. Por exemplo, eu causo dano no inimigo, mas 20% de dano extra na alma. E na medida que você vai aumentando, eles vão aumentando o dano na alma. Isso é muito bom pra atacantes em área e tal, mas é opcional. O lance é que o inimigo não vai recuperar mais vida. E isso é o diferencial do Aldebo Divino, beleza? O próximo aqui da lista é o Dooku Divino. Dooku Divino, ele vai gerar energia passivamente, vai buffar o inimigo. Então ao contrário de, sei lá, o Cano gera energia, mas às vezes ele não consegue ser um DPS. A Atena gera energia, mas não causa grande dano às vezes, né? O Dooku não, ele vai gerar energia passivamente. Ele vai buffar, que é como se fosse o dano dele. Isso tudo, um zero de energia. Esse aí é o diferencial do Dooku. Um 154, 16 livros de azul, isso você já deixaria o Dooku bem jogável, tá? E isso aqui é opcional. É interessante essa skill upada, é sim, eu vi muitos jogadores skipando essa skill, mas cara, ela é muito top, tô doido pra deixar ela no nível 5 pra ativar meu shieldzinho. Mas no nível 4, esse debuff já ajudou demais, que inclusive vou deixar nos cards o vídeo que eu venci graças a esse debuff. Não foi apenas aquelas duas gameplays do vídeo, mas teve outras gameplays aí que isso aqui já me salvou. Então é muito bom. Só essa skill aqui que eu não curti muito e não pretendo upar ela não, beleza? O próximo é o Xiong Sapuri, o Xiong Sapuri é fantástico galera, o Xiong Sapuri tem comentários. Hoje ele pegou a vaga do Xiong Divino, que quando lançou eu achava o Xiong Divino ainda mais interessante, mas hoje no meta tá muito importante a galera com revive, uma galera que tem uma sobrevivência melhor. Então o Xiong Lava Hit Kill, falece. O Xiong Lava Hit Kill, não falece. E pronto. Ele ainda fica duas rodadas em campo, às vezes dependendo da compra dos inimigos, que se é mono-hit, não vale a pena ficar atacando o Xiong, é melhor esperar as duas ações dele. Ou seja, vai demorar ainda mais duas rodadas, sendo que uma rodada você vai proteger por mais um tempo ainda aquele aliado seu e depois você pode usar aí uma kill no inimigo. Não é uma kill não, não é pelo menos o último ataque aí no inimigo. Xiong é muito bom, você usa ainda a redução de defesa dele, né? A redução de dano, né? Nas primeiras rodadas. E é isso. Lembrando que ele já fica legal 1,5, 1,5, 20 livros. Dá pra economizar com 1,5, 1,4. Mas já teve luta que eu perdi porque ele faltou um hit? Já. Mas vida segue. Essa aqui não acho tão interessante, é legal. Pá, é legal, mas... É mais pra quando você usa ele de DPS. Como eu não uso o meu de DPS, então... É triste, é triste. E mesmo assim, às vezes eu uso uma vez na luta, que é quando ele vai sumir. Aí eu uso aquela skill. Então, é a maioria que eu encontro é 1,5, 5 no PVP. E quando você conseguir cópias, você vai upando aquela outra skill. A próxima aqui é a comandante. Vantagem dela? Baratíssima. 1,5, 2, 11 livrinhos. Ou seja, vai ter uma das melhores ou a melhor controle do jogo, né? Até chegar o Camus Divino, né? Que inclusive o Camus Divino pode ser alguém que vai acomodar ela. Já que o Camus Divino poderá ser cálter dos personagens de Speed. Se ela joga primeiro e segundo, o Camus poderá anular a rodada 2 e 3 dela, né? Mas eu vou falar sobre o Camus no vídeo do veredito dele, depois da sua versão final, né? Mas só pra vocês verem o potencial que o Camus Divino tem. E aguardem aí, que é mais um vídeo que eu vou lançar essa semana pra vocês. Então, é isso. Ela anula o inimigo. Com menos 2 de energia, você consegue anular a ativação de outras skills do inimigo. Fazendo com que ela, às vezes, controle 2 inimigos, por exemplo. Então, é muito roubado. Além do dano que ela vai causar em área com os seus aliados batendo no flagelo. Aqui é pra aumentar o shield, né? Que você ganha quando o flagelo é atingido, mas vida segue. Aqui você tem que ocupar depois. Essa skill que é horrorosa. Deixei nível 3, mas é muito ruim. Não, não. É muito ruim. Nem no Jamial essa skill causa dano. Não piorou o meu que nem se classifica, né? E pra fechar, vamos falar dos mais caros aqui. Das minhas recomendações seria o Tanatos. 1, 4, 5, 32 livros azuis. Então, isso aqui é 2 meses de investimento em livros azuis. E mesmo assim, não vai ter o ápice. Porque essa skill aqui não vai causar tanto dano assim, né? Mas eu tô doido pra deixar minha skill aqui no nível 4. Pra ele aumentar bastante a sua barra de ira. Pra ele explodir novamente, beleza? E dá o ataque em área. E aumenta bastante também aqui o nível 4 pro nível 5. Como vocês podem ver, né? Mas é isso. Mas dá pra começar a jogar contra o Tanatos. 1, 1, 4, 5. E temos o Aloni também. Cara, ó. Aloni fantástico. Aloni... Eu vou fazer, quem sabe, um dia o comparativo de Aloni versus Tanatos, né? Mas só vocês me cobrarem aí. Mas o que que acontece aqui? O Aloni, ele tem a simbiose. Ele tem o... O sua invisibilidade. Tem um dano. Se o inimigo não tiver protegido. É que o fácil. Mas ele é muito caro. Eu recomendaria uns 5, 4, 5. Vai dar... Quantos aqui? Se eu tiver errado... Deixa eu ver aqui na minha colinha. 52 livros? É, talvez... 3 meses de... De upskill, né? O Aloni é um personagem muito caro, tá? Eu tenho vários builds do Aloni. Aqui no canal. 1, 5, 5. 1, 3, 3, 3. Se vocês quiserem ver, dá uma pesquisada aí que tem essas builds aí no canal também. Mas Aloni é um personagem muito bom. Os status até legal, né? Embora essa defesa aqui, né? É tenso, né? Uma defesa C. Mas Aloni é um personagem muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. O problema é que ele depende de algumas comps também. Enfim. Eu sou mais Tanatos que Aloni, né? Se você é fã do Aloni, mais do que Tanatos, deixe aí nos comentários. Por isso que o Tanatos é muito mais bonito que Aloni também, na maioria das vezes, né? Mas vamos lá. Agora eu vou falar das missões honrosas. Essas aqui foram 8 personagens que vale a pena gastar livros. Mas dá pra jogar sem Tanatos. Dá pra jogar sem Aloni. Dá pra você banir quem você não tem. Que você bane quem você não tem, né? Então, dá pra banir o Tanatos. Por exemplo, eu bano o Tanatos. E não jogo contra ele. E vida segue. Só vou jogar contra ele no PvP melee. Ou esses eventos fora de duelos galácticos. Fechou? Então, tirando esses dois caríssimos, sobrou 6 personagens aí que jogam com até 20 livros azuis. Dá pra vocês uparem eles um por mês. Beleza? Agora vamos pra missões honrosas. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição. E se possível, compartilhar. Fechou? Ó, as missões honrosas que eu poderia passar aqui pra vocês. Seria o Arayashi, que é um personagem bem interessante, bem barato. Ele tá aqui por causa do seu... Barato. É só você deixar aqui a passiva dele nível 5. Então, ele é 10 mais 1. Aí você upa o ataque base ou a cala dele, que é skill 3. Fechou? Só que ele já é um CR. Então, ele ficaria como oitava opção. Beleza? Também vou deixar aqui o Dragão Marinho. Ele é um personagem que não precisa despertar a armadura. Dá pra jogar com ele de boas. Eu já tenho o gameplay dele sem despertar a armadura aí no canal também. E, cara, ele é muito da hora. Dá pra você jogar com ele 1, 4, 2, 1. Lembrando que essa skill aqui troca, né? Depois que desperta, não lembro se eles já atualizaram aqui. Deixar essa skill aqui como skill 2. Eu acho que já atualizaram. Que eu dava umas misplay aí. Mas ele é um personagem que você tem uma vibe aí de atacante cósmico. Tem o Orfeu despertado. Tem o Wicked Divino despertado. Cara, ele é muito top. Beleza? Então, é um personagem bem barato. Com 7 livros. Você já consegue rodar com ele, né? Tem o nível 4 e o soco lá, nível 2. O próximo aqui da minha listinha é o Chum Vino. O Chum Vino não tem mínimo. Ele roda muito bem, tá? Mas é legal você upar essa e essa skill aqui, ó. Essa pra causar dano e essa pra ele perder menos pontos de vida quando ele impede que o aliado faleça, né? Então, esses aí são o Chum Divino. Vai upando ele conforme vai vindo as cópias dele na invocação. Não recomendo gastar livros azuis no Chum Divino. Nem no Cano de Gargão Marinho. Cano de Gargão Marinho, você compra volume de habilidade. A mesma coisa com o Arashiki, pois eles têm volume de habilidade na troca alimentada. O Chum Divino não tem ainda, então é só cópia mesmo, beleza? Mas dá pra jogar com ele baratinho. O próximo aqui da lista seria o Camus. O Camus, por causa do Camo Divino mesmo, tá? E se você curte a vibe da formação de gelo, é um personagem bem barato. Você gasta aqui só upskill nessa terceira aqui, deixa ela level 3. Ela não sobe mais pra nossa alegria. Pra que, infelizmente, não tem mais personagem que não... Só tem upskill menos de 5, né? Mas é isso. Um, 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 três. O Camus Divino já roda de boa. Já dá pra você fazer a formação de gelo e vai brilhar com o Camus Divino também. Da mesma forma que o Yoga Divino também vai brilhar muito com o Camus Divino e é um personagem bem barato. Não é o meu. Um, um, três, um. Eu jogo com ele desse jeito quando eu jogo com ele, né? Eu não jogo tanto com ele por causa da Speed, tá? Aí dá preguiça de jogar com o Yoga Divino. Mono Speed, como é mais Mono Speed. O próximo aqui é o nosso Chum M. Hoje ele tá menos usado por causa do Orfeu, mas se você bane Orfeu ou não está enfrentando muito Orfeu, aí ele é fraco também contra Thanatos, né? Orfeu e Thanatos quebra as pernas, que ele não cura Orfeu e Thanatos praticamente. Mas a galera que quando você não enfrenta, ele fica ativando cura, você usa uma vibe de time lento, ele é muito da hora, igual você tem pro Aldeba Divino, também Hada, Afrodite, são personagens lentos, combina demais aí com o Chum M. Dá pra dar duplo turno pro Hada, pro Afrodite ou pra outros personagens fantásticos também ele, tá? Então fica aí a dica do Chum M. Um, quatro, cinco, quatro é a meta, mas dá pra jogar com um, quatro, cinco, um. E eu tô comprando o volume de habilidade do meu pra deixar aqui nível quatro também, né? Que eu sempre joguei com um, quatro, cinco, um, pra quem acompanha o canal e até menos, né? Quando eu despertei meu Chum, acho que tem gameplay dele até tudo um aqui no canal, né? E depois de jogar com ele muito tempo, um, quatro, quatro, um, e era horroroso, ele não curava. Mas, enfim, né? Só conferir gameplays mais antigas aí. E pra fechar, temos a Artemis. A Artemis é muito top, né? Hoje ela tem meio assim por causa do Orfeu, né? E Zika, né? Temos o Tarnassus também, que é Zika contra ela, mas é mais Orfeu. Então, é isso. Mas a Artemis, ela dá um time muito top quando não vem o seu Scalter. E pra fechar, temos o Milo Divino também, que é uma boa opção, mas tem o Orfeu aí no meta, alterando ele. Temos a Saori, que tira ele da invisibilidade. Então, você tem que levar ele com uma proteção. De preferência, um Chum Divino atualmente, um Shiryu Divino, né? Pra proteger ele, que ele não leve uma kill aí, por causa da Saori. Isso quando o inimigo tem uma Saori. E tem o Orfeu também. Então, essas são as maiores fraquezas do Milo Divino. Beleza? Então, é isso. Cavaleiros Amazonas, esse foi um pouquinho dos melhores personagens que eu acho que vale a pena investir. Eu acho que vale mais a pena investir nesse, o Milo, o meu. Tá? Desse jeito, ele é um personagem bem caro, tá, galera? Dá pra... A galera que começa a jogar com ele, gosta de deixar ele 3, 4, 4, 4, tá? Cabelo de mínimo, vai gastar 6, 12, 18, 21 livros. A minha recomendação é o Milo aí, ó. Alguns reclamam do dano dele, porque ele tá de roca. E a skill dele também é nível 3, né? Ele nem é nível 5. Então, é isso aí. Tá, beleza? Então, é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Se vocês quiserem ver alguma gameplay desses personagens, é só pesquisar aí na internet. Nem play mais o nome do personagem. Vai ter gameplay de todos os personagens da minha conta, que eu faço vídeo de todo mundo, beleza? Tem review aí de todo mundo também no canal. E para mais vídeos, além dos indicadores nos cargos, igual o do Doku, que eu deixei lá. Tem esses aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho